O PS o que propõe é que haja uma diversificação das fontes de financiamento da segurança social. Em primeiro lugar, no que diz respeito às empresas. E aquilo que dizemos é que as empresas não devem contribuir só com base no volume da sua massa salarial, mas devem contribuir também em função dos lucros que geram. Esta não é, aliás, uma proposta totalmente nova. A CGTP, por exemplo, tem defendido várias vezes e ao longo de vários anos que, para além da massa salarial, a contribuição das entidades patronais deve incidir sobre o valor acrescentado de líquido. Bom, não me vou pôr em grandes explicações sobre uma diferença entre um sistema e outro. Mas sejamos práticos. O imposto sobre os lucros já existe, já é conhecido, tem uma base que todos conhecemos, que é regularmente paga e que se chama IRC. E, portanto, aquilo que nós propomos é que, em vez de tributar as empresas só com base no volume da massa salarial, passem também a contribuir em função dos lucros. E, por isso, nós dizemos, em vez de continuar a descer o IRC, essa receita que deixamos de perder é uma receita que deve passar a ser consignada à segurança social e passar também a servir para financiar a segurança social. Este novo sistema de cálculo tem, aliás, várias vantagens. Bom, em primeiro lugar, beneficia mais as empresas que têm a mão de obra intensiva e penaliza mais as empresas que têm mais lucros. Ora, nós sabemos que há um pequeno universo de empresas no país que seriam muito beneficiadas com a descida do IRC. Mas sabemos que a generalidade dessas empresas não são as empresas que mais emprego criam em Portugal. E aquilo que está aqui em causa é saber quem deve contribuir mais para a segurança social? As empresas que têm mais lucro ou as empresas que criam mais emprego? A nossa resposta é que devem ser as empresas que têm mais lucro e devemos apoiar mais as empresas que criam mais emprego. E, por isso, há alteração da forma de contribuição das empresas.